Entrei o Lula duas vezes na minha vida, mas duas vezes eu era juiz e ele era réu. Eu interroguei o Lula. Fiz isso porque era meu dever como juiz. Ele foi acusado de corrupção e eu tinha que julgar esses processos. Quando chegou no momento da minha decisão, eu apliquei a lei, pura e simplesmente. A gente não pode esquecer os escândalos de corrupção que ocorreram durante o governo do PT, o Mensalão e o Petrolão. A minha decisão foi confirmada pelo tribunal lá em Porto Alegre. Depois, ainda foi confirmada no STJ. A gente não pode aí ter a ilusão de achar que todo aquele esquema de corrupção não aconteceu. Para você ter uma ideia, esse ano a Petrobras reconheceu oficialmente que recuperou, por conta das investigações da Operação Lava Jato, seis bilhões, bilhões de reais. Agora imagina só você, um escândalo de corrupção que tenha gerado seis bilhões de reais em propina. Eu não tenho nada pessoal contra o Lula, mas eu sou contra a corrupção e também não acredito nas ideias do PT para a nossa economia. Eu sou contra a corrupção. Quem foi preso na Lava Jato pagou ou recebeu suborno. Quem foi solto depois é um símbolo da impunidade e não da justiça. O lugar de bandido é na cadeia. Quero fortalecer as polícias e endurecer as leis penais. Jamais estarei ao lado do Lula ou do PT. Sou a favor da liberdade religiosa e de expressão. Respeito ao agricultor e a sua propriedade. Acredito na iniciativa privada e em um governo que não atrapalhe os negócios. Que faça a reforma tributária. Que coloque tecnologia na saúde e na educação. Que inaugure uma nova era de infraestrutura. Essas são as minhas posições. Não acredite em fake news. Contra a mentira deles, nós queremos um Brasil e um Paraná de verdade. Traição é você abandonar os seus princípios e os seus valores. Você que era honesto, se tornar desonesto. Você que defendia a integridade, você se tornar corrupto. Essa é a verdadeira traição. O que eu posso dizer para você é que eu quero ser uma voz forte e independente do Paraná no Senado Federal. E eu não mudo os meus princípios e valores. Eu acredito que a política deve ser voltada ao bem comum. Para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar a vida dos políticos. Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer. Nós temos o mesmo adversário. Qual é a tua opinião?